Recentemente foi aprovada pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a NEEL, um aumento entre 12% e 17% na conta de luz. Devido à crise hídrica que o Brasil viveu em 2021, com os reservatórios de água abaixo do esperado, o governo precisou acionar as termoelétricas, que são mais caras e poluentes, fazendo o consumidor sentir no bolso esse reajuste. Mas se antes vivíamos um cenário em que dependíamos quase que exclusivamente da água para a geração de energia elétrica, hoje podemos contar com mais alternativas, como por exemplo a energia solar, a eólica, a biomassa, dentre outras. No programa de hoje vamos falar sobre os avanços que o país vem apresentando no campo das energias limpas e renováveis, e como o Estado do Rio vem atuando nesse setor. O Rio em Foco está no ar. Em 2021, o cenário energético do Brasil esteve entre os melhores do mundo. Enquanto a média mundial de energia renovável é de apenas 14%, no Brasil atingimos 48% de fontes renováveis na matriz energética. Isso significa dizer que quase metade da energia que produzimos ao longo de 2021 foi sustentável. E dentre os principais destaques está a geração da energia solar, que também tem um enorme potencial no Estado do Rio. Para falar sobre o cenário energético brasileiro, destaque comigo a coordenadora estadual da Associação Brasileira de Energia Fotovoltaica e Solar, Camila Nascimento, e também a especialista em energia da Firjan, Tatiana Lauria. Camila, você pode traçar um panorama para a gente da energia solar fotovoltaica? Qual o crescimento que o Estado do Rio de Janeiro vem observando nos últimos anos? A energia solar tem crescido em números expressivos no Brasil inteiro. No Rio de Janeiro não é diferente. Hoje o Rio de Janeiro, o Estado, ocupa a oitava posição no ranking. Ele já esteve em posições melhores, mas isso não significa que ele não está crescendo, ele continua crescendo, mas há alguns Estados que estão um pouco mais acelerados. O Rio de Janeiro hoje, ele conta com a maior parte de quantidade de unidades consumidoras instaladas ainda em residências, como o Brasil todo é assim, muitas residências têm optado por utilizar a energia solar devido à facilidade de ter espaço nos telhados, e os constantes aumentos na conta de luz, de energia, como você mesma disse. O Rio de Janeiro é um dos Estados onde se há o maior valor de quilowatt-hora, então realmente é um incentivo usar a energia solar para auxiliar na mudança da matriz energética e economizar, gerando uma renda um pouco mais livre para as famílias utilizarem em outras áreas da vida. Mas você fala muito do consumo doméstico. Em relação ao consumo empresarial, por que ainda há entraves para que se aumente esse volume de empresas que optam também por utilizar a energia solar fotovoltaica? Hoje, na verdade, há uma necessidade e um aumento de uma maneira geral. As empresas também são muitíssimo interessadas, até porque hoje um dos maiores custos das empresas, o segundo maior custo é com a energia, então o primeiro geralmente é a folha de pagamento, e o segundo é a energia. Então as empresas sim, tanto prestadores de serviços, quanto empresas em geral, elas de fato consomem muita energia, e a aderência é tão grande quanto as residências. Só que a questão são os espaços. Então, geralmente é muito comum as empresas estarem em instalações que são alugadas, ou não há espaço, funcionam em prédios e não tem espaço, não tem uma localização adequada, mas isso não faz com que as empresas não tenham interesse. Se as empresas possuem espaço para fazer a instalação e possuem uma aderência por conta do tipo de imóvel, eles fazem, sim, só que hoje é muito comum essas empresas optarem por assinatura de energia, fazerem uso de empresas que fornecem energia através das usinas, e por meio de assinatura, eles fazem também uso de energia elétrica, energia solar, desculpa, fazendo a redução ali considerável na sua conta de luz. Mas hoje a principal diferença, o principal motivo pelas empresas não estarem tão adeptas, por falta de espaço mesmo, ou por questões do imóvel ser alugado e não próprio. Mas, sim, eles estão utilizando também, quando tem espaço próprio em terrenos, fazem usinas próprias, é muito comum isso acontecer, vários bancos estão fazendo dessa forma, em escolas, igrejas, e também as assinaturas, que é muito comum também eles utilizarem. Tatiana, conta para a gente um pouquinho sobre o trabalho da Firjan nessa área de energia. Recentemente, esses aumentos foram todos debatidos com a ANEEL, para poder justamente dar uma equalizada, porque o aumento de energia para a indústria significa aumento também para o cidadão no final da linha, nos produtos que são consumidos. Como é que vocês têm trabalhado esse diálogo? E, principalmente, que opções hoje as empresas e as indústrias possuem para poder responder esses desafios da energia? Sim, Giza, realmente nós temos debatido bastante, e a geração distribuída, justamente a aquisição dos painéis fotovoltaicos tem sido uma medida que tem sido bastante adotada pelos industriais, tem sido visto como uma fuga desse custo tão alto da energia. O setor industrial, o industrial do Rio de Janeiro hoje, ele paga um megawatt maior, mais do que mil reais um megawatt hora. Então, ele tenta buscar realmente a fotovoltaica para poder reduzir os custos, até porque não se paga a bandeira, com a energia solar fotovoltaica. Uma coisa que eu acho que é até interessante colocar aqui é que, no Rio de Janeiro, a área que mais abraçou essa geração é o norte fluminense. Lá no norte fluminense, principalmente com a indústria cerâmica, a gente viu um boom de setembro para cá. Cidades pequenas tiveram aumento de 100% de potência, ou seja, a gente também observa que a lei 14.300, que trouxe mais segurança jurídica e que também permite que quem está com... Quem entrar... Camila pode até depois falar um pouco mais sobre isso também, especialista aí nessa área. Quem está, tem o seu direito adquirido, já tem o direito adquirido de permanecer nas mesmas regras, e quem entrar, adquirir em até um ano, vai também permanecer com essas mesmas regras. Então, a gente viu que o projeto de lei que hoje virou uma lei, a lei 14.300, trouxe mais segurança jurídica, teve um boom, principalmente com as olarias. Eu acho que... E tem um outro ponto também importante que a gente tem observado com as indústrias aqui, principalmente nossas associadas, o empresário busca reduzir esse custo de energia, mas ele também acaba fazendo toda uma eficientização da planta dele. A energia fotovoltaica, a colocação do painel é uma porta para ele reduzir custos também com matéria-prima, com recursos, ele acaba fazendo toda uma otimização, e aí a gente já começa a perceber resultados até melhores do que a gente esperava. A gente vai continuar falando sobre isso no próximo bloco, Rio em Foco. Aqui, política e economia caminham juntas.